Música . . . Música . . . . . . . . . No é um problema... Se é exepsh? Se se dizem que o exepsh, é que não se dizem que não se arrisam. E por que você não conseguiu falar? Se você quer fazer uma coisa, se você quer parcer. Eu não posso dizer que você não é... Se você não quer que você conheça isso... Você não quer que você conheça isso. Eu não posso falar disso. Sim, vamos investir um pouco mais. Porque eu não tenho tempo de fazer isso. A... I... Me... 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 Você... Investi muito mais. Por favor, eu investi muito mais. Não é muito mais. Eu investi muito. Eu investi muito, e depois que eu investi. Eu investi muito. Por favor, por favor. Bravo, por favor. A gelosina para quem? Dobra, eu vou fazer gelosina. E eu vou fazer gelosina. Agora, permite reparar que curaj Nintendo e anderen car 이상 de vocês os sirperem. Então, você fez a obrigação com você e o meu nome da maneira. Sim, eu estou me lembrando não, você me lembrou. Lá é a bunker e tem que ser melhor sap Minha tenha alguém me negou Por favor eu sou pe TOETI. Desip healthy interaction de mimarão pra isso irá dar shot designing. Ele não tiver, eu costa e pensarcraft. Ele não mancar tudo essa. W expected? Estreura isso não pode? Não tinha medo de respeitar-se. Esse momento! Fá em sairia, é o melhorado. Todo me conhece o Walter é tudo. Neste войna o добрou para mimar a sua casa. Se você voar gasolina? Aleluia! Vamos, vamos! Vamos! Oham, o que você está? Não é isso! Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! Lâmia também pode fechar você, está jantar comigo! Existe, a favor em Loht, quem vai ficar com você então? Ela comeu aqui... E Lucio, ele não põe seu altar. A gente o que eu tinha que fazer. Ele está com uma cura que o cavalei para mim. Oh Lliat, Llat, as minhas eras retiradas e como eu falo, Mas não sei o que você quiser, é o que você quiser, por me 10. Ah... E por mim. do... do... Eu digo... Mas a banhia é 18 metros, mas a 18 metros, mas a 18 metros, mas a 18 metros, mas a 18 metros não é. Como você diz, é muito bom, mas a grandeza é a grandeza. A grandeza é a Prishti, mas para mim, é a grandeza é a 220 metros. em macarras do pedido o filho o filho o filho agora você pode passar sem as uma sem dúvida é exibir Eu já não sei o que você está aqui. Então, eu estou aqui. Você está aqui com o que você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui, mas não é isso. Você está aqui? Você está aqui. Então, eu vi com ele. A minha filha é de banas. A minha filha é de banas. A meu filha é de banas? É de banas? É de banas? É de banas? Sao é de banas? Sao é de banas? E as me chamem de banas? A dina, eu toquei um banas. E as me chamem de banas? E as me chamem de barro a manas? Sao? Sao é de banas? Aqui estou com a pênia para o seu cabelo? Sao é de banas? 490000. Sao? 221 mil aro me está vizinho, Iva! Hei, eu mordombo... Lote, você está aqui? Elisher não está aqui? Ela não se resta do engano. Não me lembra o quê? Teste de mim, então você está aqui. A 120 mil reais. Cora, está aí. Não dá nada. A onde é que esteja? Mas ela está aqui. Estamos aqui ficando com oucheiro de terror. Pô, não sei. Estou aqui! Está aqui filho de amor. Estou ali em mim? Entendi. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Ó, o que é? Eu não quero ver isso. É o que vá não lutar, olha lá. Vai me lutar, a dou doença. Não quero ver a mudança lutar. Uh, lutar. He não manda, lutar, lutar! Antes de você vê-lo em cima, eu vou te chamar em cima. Tudo bem, eu não posso te chamar. Agora vou te chamar de filetro. Né, nunca. Poxa! 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 Agora vamos maltrير! Vamos! Ah! Ah, o que o senhor fala? Ah, o senhor... ...não? Ah, o senhor tem um bom prazer? Que paz? O senhor? O senhor, o senhor vai virar? Ah, vai ser bem. Vamos. E aí? E ela está com os pesquisirem? E aí. Que não conseguissem? Que não conseguissem? Sejam bem! A gente só me pintou devolendo com o grado, junto com o hermosoado, nem os muito mais assogada. Comprei não está se apresurando, viu? Me perguntei com uma hilta para o VaL. Qualquer uma lupa Sim e da sua cura pra gente Mondial. O Vi da vinha até mesmo. Ficaria com a china e com a casa. Opa, para não se acessar! Não é preciso ter um fome de infraso, mas tem um o vi que você estava tentando. Eu não sei. Opa! Opa, opa, opa! Opa, eu não sei do que eu, opa. Opa, opa! Opa, opa! Opa! Opa, opa, opa! Opa, opa! 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 A, opa! A, a, opa! A, opa! 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 Aão, mesmo que eu... Eu quero ir nessa de uma vez antes, meu caro. Eu quero passar um cita-gredo. Né, eu não vou deixar ninguém. Mas eu vou... Para que eu venha, meus caroters! Por favor! Eu vou falar um cita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita. Eu vou fazer com um cita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita-gita. É melhor para casa... O Powder com o que você espera! Para você ver, você pode fazer uma casa toda e que a vida não tem... O doce? Ela é uma casa! Ela é uma espera. Ela é uma espalda. Ela é uma espalda! Ela é uma espalda. Ela é uma espalda! Ela é uma espalda! Ela é uma espalda. Ela é uma espalda qu senseiça. E ai? A gente não dá uma Por que a fazer isso E sim? Aí olha tá eu cabra com o não Mais o que o que conheces assim O monte, é respeito A carência da greco Mas mentiras, tá open Acidado Mas Запayamos a gravar A giganteia começando a magnitude Demara que verge Investi na garra Só science da garra A nuhidade A quem conhece the stories Quem conheceu as obras? A que não� que o uan Você está sendo pegado em mim, você é bom, e ao finalizar. A primeira vez da sua espera que ou até a morte, ritos os homens e vueles, eles foram aqueles que mostram assim. Então tudo bem, não disse. Não disse para que eu não disse, não disse. Quando estou com ele aqui o que a imunha? Sim, eu falo, tuas é o que o que acontece, o que você disse, é o que você disse. Você é o que faz? Não tem cuidado com você. Você viu que está fazendo ela? Estou fazendo ela, porque eu tive a Berlieta. Estou bem, não atentei a luz. Estou bem assim. Enquanto ele entrou bem. Abaixo do que as pessoas estão sendo criados, não estão lá. Eles foram um pacifista. Esa é sua? Estou bem assim. Se torna day. É isso que você está fazendo. Você sabe o que é? Deve que lhe vende? Mas não. Para saber sobre, não falo? Eu estou nervioso. Eu e quando estou a tirar de risco. Isso aí é o genial do Senhor Bob. Esse é o melhor do Senhor Bob. Não há de 23 milhas. Se você não sabe, não sabe. Já agora está no vosso? Ele está que lhe disse, meu papão. Para ti. Não vou gostar. Aham... Bab, Bab. Mama, arrega a mamã? Tadadã é com a gente? Sacramento não se engano. Tadã se van para os três. Tadã é bom, Babi. Essa é a cada interessante, Babi. Tadã é bom? Cinco... ...não tenta é muito bom. Tadã é bom! O... ... cow... ... dizem. Mal data mal. Lee queim! Mas de nada. Mais uma deигрada. Oh,eles não é a pronte minha filha. Acho que estou aqui rapidamente. É certo? Mas é isso dessas pessoas que não связaram. Reynhado, em Irhe. Aku. Vi tenho nothing. Assim. Fábio, a casa de um, não. E não, não. Um... Um. 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 Não vim aqui? Só me lembre. Mas, mas, não te lembre. Mas, mas, não vim. Mas, mas, não sei que não sei. A coisa não é que você me fez? A melhor que você fez? A não é que você fez. Mas, mais a que você fez a colar. A não é que você fez, mas, não sei. Bello! Não... ...she kaj pash, këtë jaul! Embesha é zona, não se pegue, é anãs pepê përperraket. Bello, que a konzum já? Pra que, meu amor, por m'dukhe. Por m'dukhe, tërinho, a quem përshkak që ta ka venduaz petor të nguj, e prej Baruti të ki, por me sej që me ku tashtë, adhint kthejet edhe zona i normalitat, que që ke pas? Baruti! O família... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah! 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 O que você está fazendo? Acabou! O estra doce? Meu Deus! Eu vou falar sobre isso. Não sei lá, mas vamos exterrões. Vamos fechar em dúzia para não. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Para o futuro de meu coração, eu vou... que seja para o resto de vocês. Mas, vamos, a gente, Antesa, se eu não vi que foi já queima. Agora o que você continua a sair de novo? Você que chamou de guardas para fazer um carbono? Então a gente escreveu de guardas para usar o bribo. Fica como, agora vamos. Então daqui a gente usa o cara e usamos. Ficuma, não fico. Você deve ter a perguntado para guarda vendedora. A iguar é o pai quer dizer, pai, meu bem. É só o pai a ig观ar que não está. Sim, você vai receber um monte. Você e a gente vai receber um monte? Você tem um monte a uma boa! A ti me s'ka sonit mirë, kum poson e kum posonit bas! Familier! S'or fi ishë ndajt, fi ishë e knesha përbora, thash e mami tep! Kërkush për s'ka marrë se resistosh! Familier! A ti me s'i kum poson e dal me i feme me! Dyt! Dyt! S'pa ban! Dyt! Dyt! Bo-bo, qa bo-bo, se ju n'jë bona Dyt, se ju n'jë bona, kët, kët, këtë i faso. A a sënë si ma më i sham e t'mi me këtë fa zonën i përri. Lohët, o, Lohët! A I ashti i madhen i vetart të mgujit t'ja testojm zonëm ma svitraxë. Mom, ma! A t've my t'krete? Ha, ha, ha! Fa më tranme me këtë zonë. Kur kë pe i kesh! Azur! Ba no gol tira, se baixo e pegojim nite dreg të milh në gjenem. Ela eitim, derajim de mula bero de laf e dreg, e tando fartlonam. Letesh, veçim bret paqse, de te volim a ne kërës e me ka prisht a fejnë, de vitaria. Dera, se kem varrë, se te vetim e mund se kan funghe ti, de que ka? Haj! De que ka bom mre? Haj! Një zhbiletari! Undu? Oh, fa milen! Do te etke është amyr! Por quê? 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 Ciclete! Oh, não, não como lá. Olha o outro bem. Ciclete! N'gum! Se... Para te testar o vasileteor, demoramos para o vasileteor no caixa. Esh e Kelq. E jam kamenei me ta gjeti një pozitë tjetër në klub, s'o në rrug, badi ho, van nuk dha. Valla oj, në laut, kur i jeta jem futbol s'ka këqyur. A s'kur trupin jem nuk o kam për futbol. A përbora këtina që tje ku jem kon shes, bës ta anas sa me lujt futbol. Qka si jem, si jem, laut, si jem, qka si jem, si jem, si jem, me sa më shef. A për qka je, ikzum? O laut, po qka min me bane ësht, më i mjau ndrejsh flak të letarve, mjau prej, mjau lyf, mjau kastu s'ka me vesh, maras e mi me lujt futbol. Pa ta kër t'kene me lujt futbol, ata e veshin pa në ullat e njejt a krejt. A to, Lota, t'i bisto se pas na ditë. U nga me bo njëga, Lota, a disat t'miren njëgat. Qka t'bona mëre? Cë përshon? Njëga me në thash, Lota, a disat t'miren njëgat, njëmojn, njëmojn, me me nuk pozitivesht, njëmojn, me me nuk thelsisht, njëmojn më koncentru njëgjt. Qa ba, se qe e nëzat gjume e ullat? Jajajajajajaj, mo, 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 ma mës beshteletore t'thelit, i kik, ik t'farti, se t'hadreshit bi baksin bro. Pa nga, pa t'bëj asistente t'mt par, me mën asistente e par e trejnere. Lota, first of all, pa nga, me mën asistente, se un t'ashtenina si gru. A i gara, bo nga lot, ma s'pam qërë. Se nëm ti t'hi biat, ti përdoj hi biat. Nishtë gandishka lot, po t'llutna, po t'llutna, se vallojn era përsh, po vjen për njerës dhe t'bura, përstër në qëtëm klub, është mir më puncu një femën e lot, një gru. E dhe bojnë a pore, morëm grandë. Përstër në vajnë grandin përstër? O jo o lot, o o o lot, ju ju grandin hotelin për grande, grunde o lot, morëm përë për shtetit, për ambasada, për organizat avgjët së vëritore, morëm përë, sët dhe riqë, viss nësë për në sënd gru. Përstër në vajnë përë ha? O lot? Më për kërë grunë, t'u bërshë për për njën? O bedriqë, për hëngë, për avancër pak se shiklinisë një jina. Hëtë shumë, hëtë hymë kërëse, që e rëndë në tyhët. Më sumë e për polë, e prapo. Që, që shte që o kënë jonë manhajnë në Gjermani, e ru ki një falë plau ku një falë les kuqi, dhe me ke vitër, kërç t'gëtë zekim një ty? E rasës gjë tek vesh me bunë një fatë mërana. Foi aí, uma coisa assim que me disseram. Bete é a minha cara, quando eu falo? Como eu não tenho, eu falo. Eu não vi que não so se eu não me disseram. Eu não fiz o assunto, e eu morroia. Eu não sei se eu falar. Aí eu fui para. Eu falo em uma coisa que o povo tem na polícia. Eu colo com minha palavra, eu não lupo. Eu li pegue minta documentos, mas eu estando em라고 a palavra a Jumoslavia. De nada que... Quando eu me mando de policia, eu me mando... Doberda! Shkoj e shkoj! Ah! Dijam, vex m'karrqir trupi, ah! Cada dia, o soma quej, nileter... Thau, perket su, gjenja n'kosum! Una n'Germaniqa, a shkume të bufun dhe për armatim! E ti kominja ti politi! Fanej, se danja e oshtë histeri tjetër! Kajt blota liria, Lotta! A silet, secretar, qike? Ja, nuk e di, Lotta! Ate, nuk është límia jem! Nashta dhe silet... Nuk e di... Nuk e di... Nuk e di... E madhe këga që... Po... Garan kur të silet, bab... Ketë gjillonën e fladit... Kjo është fladitse... 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 Balësh... Kjo është piramida... Se për qita balësh tojnë që është... Maj madhe... Se ajo piramida që është në Gjeb... Bja... Kjenë sahar... Të zalli... Koko për mu... Ö... Ö... Zdraula... Ö... Ö... Kato norë... Ö... Njerës pa dald... Kjo është fladitse... Së silet... E pështilet... E dhe pradha në rymë... Janë në këto fjoll... Pyramida... E bja... Gjbja... Mësë falin palidh i këtë... Ma sëm kondeshtë... Mësëm kondeshtë... Kjo është qëll pak... Se qëll i ka mënimin e vetë... Kjo është qëll i ka mënimin e vetë... Drenë është të kaftë u fa... Pa dole josh të një qëka dufe u li... Vraje josh... Vraje qenin... A... Amantin... Ja... Amantin... E... Lot... Për me nkes... A shkoj me honge... Pese jo mundtu... A di në mundtu... Va vishtu najqe të 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 këshvirë... Djemë... Hajde shkoj na hojna boj... Baljë Lot... Baljë... Baljë... Deshta me të kujt diqka tër... A... A ka mundësi me shkojnë... Në të lodrat me lujt... A të se... Me hujpa të nartë qka... Vese kesh edha si që sile... Që pështilit... E dhe qëmë jenë posht... Baljë... Ike boj me tërëdhët djetën bërës... A di natërën për fëmi... Po... Baljë është boj... Vecë boj... Vecë boj... Vecë boj... Vecë... 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 plague keni... Приj... Samet Secretarit. ?! Zurpaliminderit. Chod madja Sobet? Respect Bishop. G stands for. Mara Tio Ishi, Më të shkoj më atë news... Këm hun në shnetu bubh't. Flaliminderi Sekretar. スë ondo pres Centre- Ficus... Se a kore? Já pagu se drej. O respeito que eu tenho para todos nós, mas por isso, mas não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada para pagar com o dinheiro. Mas que, meu amigo? Mas eu tenho que fazer R$ 220 mil, mas não tenho nada. Não tenho nada. Mas não tenho nada. Mas não tenho nada. Mas não tenho nada. Mas eu tenho que fazer uma coisa para pagar. Então, você faz procedura, mas você faz isso, mas você faz isso. O que você faz? Se você faz isso, você não sabe o seu problema. Olha! Então, Leota e Burr está vendendo 1 milionário para o Banese. Quando você está fazendo o Banese, eu estou fazendo 1 milionário e eu estou fazendo o Banese. Você está fazendo o Banese? Pela e est のutores. Porque eu não seiühr Unbelievable. Aqui tem o Banese before recorrer, nestae também. Sabedora. A Bola não sei necessária, não sei WITH mas para mim, eu creio que eu quero... ela era nhà para quem 부ne 500 milionários, nem olmas . Para chamar o Banese 내용 e partis suas filhos, eccentric semakers que você 사람들이 ou oities que se permitiu. Eu fiz... e fazer isso antes de fazer isso antes de fazer isso, e depois de fazer isso antes de comer. É que vou falar uma amãe, mas o que eu bando, e depois de chegar a uma sua vida, pois depois disso, eu falo que as pessoas estão a ter a sua vida, e então, quando a gente se tornou a sua vida. Por isso mesmo, mas eu não posso fazer isso. Sim, eu não posso falar mais. Eu falo que agora, mas eu falo que o que eu falo e eu falo em uma amãe e está. Então, eu falo que eu não falo, Tu não é o banheiro, ele vem para duas minutas. Abreu, às vezes? Eu acho que eu estou falando. Eu estou falando com isso. Eu estou dando uma vez de dia. Em dia, eu estou indo para casa com o dia. Eu estou levando a deslizir. Eu não estou falando de casa. Não está, não está. Não está. Estou dizendo para mim. Mas eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim. Não, 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 não. Mas o que a gente não sabe muito, mas isso pode ser mais importantes para o marketing. Mas eu acho que é muito bom para o marketing. E você como a companhia precisa fazer marketing. Você deve fazer uma empresa para o marketing, e você pode fazer um negócio para o marketing. Mas eu acho que você deve fazer. Obrigado, você está com você? Você está fazendo marketing? Você não sabe, você está com a sua habilidade? Você está com o marketing? marketing é o marketing, e o marketing é o trago não sei se eu não sei o que é, não sei o que é, mas agora você analisar você eu acho que é o marketing o marketing é o que você pode fazer e fazer as coisas Aí tu agrega blogue, no põr fãr tole, no põr tazeta, no põr rekronma, televizion. E dhe i thumj, hajde, hajde që kjo pun të kushten 200 mil arre. Ate i ke arrucë 1 mil arre! Na atyt jesim 900 mil arre! A'de se me matematik nuk jemme 700 mil arre, a ma për qësie reklamama për qësie sene ma roti fart. Eu era muito feliz. e vou tirar em casa e a enlisti a pôr a natura e depois do esh nupratstu balque a erringo thyshe tërres Pule Palosh, falem derret tivesha maman cine dhe eshet qushko me departtune menjera nga të lamina Oi boli, boli tuitare, mandin tivesh grahe Falem derret, të riitnera Komen gnasha tivesh pesho vetën e nzyre a ti tushkua Suat, regjepi, marketin, bos, i bosave une tu na i em karika, atim me kalash pa me do kete pesho papem tal A bapô, bravo! Bravo susuke! A que é que você está nascer? A bapô, a bapô é de me ter que te dizer a nira lhe que você está? Bapô, a bapô é de me mucil, mas você está aqui, que eu vou fazer a música, porque você está na pitora. A bapô é de. É, é bom, vamos, mas eu estou aqui agora, É muito importante que nós temos feito algumas coisas, e que as coisas que nós conseguimos fazer o sucesso muito grande em termos. Eu não consegui fazer o sucesso, mas consegui fazer o superlito. Antes de me fazer o sucesso, eu não consegui fazer o superlito. A batida, eu não tenho nada de tudo. Eu não tenho cuidado com pessoas, não tenho nada de tudo. É um problema, mas não é o problema. Porque é algo que não tem. Nós também temos de pirata, traçamos um campeon e�re mesmo. Chamos lá em Super League. Espeito que não tem que ter pra frente nem a Liga. Super League, então aqui é a Liga. minha secretária é muito bom. Está tudo bem, disse que não é o Super League. Não estava sem problemas. Não era problema. Não é a presença da Super League. E eu, eu me falo com a gente, eu me falo com você. Eu falo com a gente, eu falo com a gente, eu falo com a gente. Falamos com respecção. Falamos com a paz e muito bem. A gente dizia que tem que é bem, a gente não tem que dizer. Eu falo com uma coisa que eu falo com isso. Eu falo com a gente. Eu falo com respecção. e me longe, me pije, me kreit, por respec. Thaçh lot, eu njefthei që kom vendos më pensionu pe i futbolit taktiv. Pa menaj që ka orkua mi virk puste minha në zid. Ojo, shpe! A ti veteranje, kong përje njës futbolit. Besoj që bol kom contribuim në futbolit në Kosoves. Ka orkua pak më qetsu, së kom pas shumë stress. Kom pas në derin, me ndot një tënzveshtor me ty, ojo, ojo, Jashar, desko. Shpe, zonja. Jash, Jashar, po pësaj që është momenti më njërë që ti me utërhek pri kurpovet. Tu raj shumë sukses e njëtë. Jash, jash, jash. Shama ke zinë be njëtë. Pa që përki sërë be jash, që ke dështë në me bon për ty. Ti vetë që legojnë edhe fërë. Kështë pas shep një konferinës, në ndun njërëse. Të kryjnë e ki jash? Edhe kështë pas shep anu dhe në tem me vjerë një stadion më dikona dhe me shkru Jasha Vasier. Të kryjnë e ki jash edhe këto? Edhe një vilë kështë pas shep më poklea këtëri. Tash që ke pjesë e jetës qënë ka mid me shkru me për shushet. Pa këto kështë ju në vjerë? Loth, a muja do me shkru me marrë këna u këtë Përri gazator të organizë e një konferinës për media për joshënë. Pa këpër për joshënë. Haide të jëmë, chuh mi, edhe shkruj në në konferenënë. Chuh josh, haide më mu, të bëni më një valëtë, paske më tojtë përra kamerë avë. Hec. Joshë, a bënë e? E të pështingë. Pësë më rylke? Chënë zhënë? Chënë zhënë? Chërëpërënë. Ja. Po, haide Latë, që ka ndod? Mes pak me joshënë. E ne gati jem? Po po, gati jemë. Jo sh, e gati ti? Hajde po vërti. Shkujnë për 5, 4, 3, 2 Joss! Joss! Já está aí chegando com o cenário. É o que às vezes você consegue ir até o fogo para tirar-se de lá e tirar-se de lá. Deixa eu ver primeiro. E será que vocês estão fazendo? Quando a gente está aqui, E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada. e ljojnë e parr e dedikoni jashas Pum! Cka po? Cka po? E që shka pijtë edhe nje? Thashim, monim organizun nimi të sore ose me pritë dirisa ja filen në kampionatit edhe ljojnë e parr e mi a dedikoni jashas e të suram, përmëra, hadet, hadet, hadet dem të anizum nere shtetamira, gjuje tupi, gotupi, hadet, 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 hadet Upe, kada, lat, dhe pa ta fjallin që mbun është që kër t'fila në sezona, jo tash? A nuk e dhja e nabash ti në shtatur? A ma shtaturis nabashkën maturand e maturand Që 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 gënë ke konga, këpshën të engua përmëra min malures He kuku, o më merzeshën për presura A ta gjyës a shpiongma Së në ka dhe shenë vetë torë që sanës në ke punë më se merzet nje A shetash ty me njës ta nje api tyne Këtë le desin për së borës i do E nese Këtë na, që ka të është nebuja na për qëtë jashar Desin këna me bërë Qëtë të dhe zemra këtina Qërë e valdzej një rasë A e një një kushe që kërë jashar desku Në luft E patë ndzonja tre shki Ndojit së kënderojqë E eliminio Edhe e patë morën një formë Ate se dhe që me hinë në punkt me bon shpshëka salat Po, o patë në blohu me një far veni Një far slajperis në leke sytë me qëtë Dë mundë, nuk e dzeshë me që kërët se slajperit fshinke Tri dit e trine të pëtë më blohu qëtë Petan që ti jashës O jash dësti Duhet me gjithë kuo slajperit E me që që së në luan I ka dorë në rezë ati slajperit Ma ka përdojtë Po, norsh, se na e jetum kuo slajperit Kër shku me shkoni farademi Një vitiminitis Ma e para luftë të qëtje blej frej Të shodë dhe mosë ma qëve joshen pështë Që, të të matëheri plej gështë Ajë tri hekëm plej gështë veqeni Kabimishtë Që, që që është jashë Jasharë, desko I kur të shakona e temare jashë Ka përdojtë jetë a mare më rapshtë Lënë të mirë krejtë fëtë botë dërësve E kom një amanet Amanet sotë më një luni veq me tu pa qëkurët A mu i dhe një përosi për komtarën dhe Kosovës Kur të shkituin, kur të pasuin Mos të shkituin si me gjujt penala Pak më botë Gj PrentSP Nëlsuh përdojtë e me hajjë Eu vou fazer isso. Meu nome e senhor! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Bom, eu vou fazer isso. 4. Ação. Isso é só. Olá, meu senhoras e senhores, Sodequim... Cê? Ação. Ação. Vamos lá, vamos lá. Estão aqui. lose não távivendo made intenção eu息o para mim já está eu morri タRA não What you talking about Mano, Bopi Porque a corra e pachera Bopi, não vou falar Não vou lembrar Para não sair E aí, quando não tos Não, 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 que tanto! Fiz!